Ele me deu o destino, pagado como o divino, Ele me deu o destino, pagado como o divino, Ele me deu o destino, pagado como o divino, Ele me deu o destino, pagado como o divino, Ele me deu o destino, pagado como o divino, Ele me deu o destino, pagado como o divino, Ele me deu o destino, pagado como o divino, Ele me deu o destino, pagado como o divino, Ele me deu o destino, pagado como o divino, Ele me deu o destino, pagado como o divino, Ele me deu o destino, pagado como o divino, Ele me deu o destino, pagado como o divino, Ele me deu o destino, pagado como o divino, Ele me deu o destino, pagado como o divino, Ele me deu o destino, pagado como o divino, Ele me deu o destino, pagado como o divino, Ele me deu o destino, pagado como o divino, Ele me deu o destino, pagado como o divino, Ele me deu o destino, pagado como o divino, Ele me deu o destino, pagado como o divino, Ele me deu o destino, pagado como o divino, Só tenho vocês Palavras de liberta Palavras de liberta Palavras de liberta Palavras de liberta Se eu não quero dar um pouco mais, só me vou ser, Deus. A lágrima de Deus, a lágrima de Deus. Se eu não quero dar um pouco mais, só me vou ser, Deus. A lágrima de Deus, a lágrima de Deus. Se eu não quero dar um pouco mais, só me vou ser, Deus. A lágrima de Deus, a lágrima de Deus. Se eu não quero dar um pouco mais, só me vou ser, Deus. Se eu não quero dar um pouco mais, só me vou ser, Deus. Se eu não quero dar um pouco mais, só me vou dar um pouco mais. Se eu não quero dar um pouco mais, só me vou ser, Deus. Eu sou totalmente meu. Deus. Eu sou totalmente meu. Se eu não quero dar um pouco mais, só me vou dar um pouco mais. Se eu não quero dar um pouco mais, só me vou dar um pouco mais. Se eu não quero dar um pouco mais, só me vou dar um pouco mais. Se eu não quero dar um pouco mais, só me vou dar um pouco mais.